Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quinta-feira de 8 de setembro, está em Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 23. Com grande alegria, hoje celebramos a festa litúrgica da Natividade de Nossa Senhora. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Meus irmãos, em comunhão com a Igreja no mundo inteiro, hoje nós celebramos com imensa alegria a Natividade, ou seja, o nascimento de Nossa Senhora. Dentro da liturgia da Igreja, nós celebramos três nascimentos. O nascimento de Cristo, que é o Natal, o nascimento de São João Batista, porque o próprio nascimento de João Batista já foi algo profético, porque já anunciava que ele seria o precursor do Salvador que estava perto. E nós celebramos o nascimento de Nossa Senhora. Que esse nascimento também já aponta para a aurora de um novo tempo. A vinda de Jesus, que significa Deus salva. O Salvador estava próximo. O Emmanuel, como já havia sido profetizado no Antigo Testamento, por Isaías, e que é lembrado aqui no Evangelho de hoje. Emmanuel, que significa Deus está conosco, ou simplesmente Deus conosco. A chegada do Emmanuel já é anunciada pelo nascimento da Virgem. E o nascimento que em si mesmo é miraculoso. Não somente porque, segundo a tradição, os pais de Nossa Senhora, São Joaquim e Santana, já eram idosos quando Nossa Senhora nasceu. Mas um nascimento miraculoso, sobretudo porque aquela menina foi concebida sem pecado. Foi um nascimento, portanto, completamente extraordinário. Até então, em toda a história da humanidade, somente Adão e Eva haviam nascido sem pecado. Mas depois que eles pecaram pela primeira vez, ou seja, depois que o pecado original entrou no mundo, todos os seres humanos, até antes da Virgem Maria, tinham nascido manchados com o pecado. Nossa Senhora foi diferente. E por que ela nasceu sem pecado? Exatamente porque da sua carne, da sua humanidade, o Salvador, Deus, iria se fazer homem. Era necessário, segundo a lógica da providência divina, que Deus se fizesse homem a partir de uma humanidade não marcada pelo pecado, não ferida pelo pecado. Exatamente porque a realidade do pecado é incompatível, é inconciliável com a natureza divina. Quando o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado pelo Papa Pio XII, aliás, desculpem, quando o Papa Pio XII, comemorando o centenário do dogma da Imaculada Conceição, celebrou isso em comunhão com toda a igreja, ele disse o seguinte. Se num determinado momento a bem-aventurada Virgem Maria tivesse sido privada da graça divina porque contaminada na sua concepção pela mancha hereditária do pecado, entre ela e a serpente deixaria de existir, pelo menos durante esse período de tempo, por muito breve que fosse, aquela eterna inimizade da qual se fala desde a tradição primitiva até a solene definição da Imaculada Conceição. Mas antes, uma certa sujeição. Ou seja, a inimizade entre a Virgem Maria e a serpente, ou seja, o demônio, é uma inimizade perfeita porque nunca foi abolida. Se num determinado momento, por menor que fosse, como dizia o Papa Pio XII, Nossa Senhora pecasse, aquela inimizade eterna deixaria de existir. Porque toda vez que nós cometemos um pecado, nós, querendo ou não, estreitamos um laço de amizade com o demônio. Nossa Senhora nunca, nunca estabeleceu esse vínculo de amizade com o demônio. Essa inimizade, que é profetizada lá no Gênesis, ela é eterna, ela nunca deixou de existir desde o momento em que Nossa Senhora nasceu, ou mais ainda, desde o momento em que Nossa Senhora foi concebida. Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Nossa Senhora nasceu sem a mancha do pecado, não pelos seus próprios méritos, claro, pelos méritos de Cristo, o Salvador, que quis, na sua providência, que a humanidade Nossa Senhora nascesse sem essa mancha de pecado. Ela, claro, teve méritos em permanecer sem pecado, porque Nossa Senhora, como todo ser humano, era adotada de livre arbítrio. Ela nasceu sem pecado, mas, claro, contando com a graça de Deus, mas pelo seu esforço pessoal, pelo seu mérito, ela conseguiu se manter sem pecado durante toda a sua existência terrena, e claro, diante de Deus, ela permanece sem pecado na glória do paraíso. Santo Irineu, diz o Papa São João Paulo II, apresenta Maria como a nova Eva, que, com a sua fé e obediência, equilibrou a incredulidade e a desobediência de Eva. Eva, assim como Nossa Senhora, nasceu sem a mancha de pecado. Porém, Eva acabou caindo, acabou sendo desobediente, acabou criando um laço de desunião com Deus e de amizade com o demônio. Nossa Senhora, como diz Santo Irineu e como repete a tradição da igreja, é a nova Eva. É uma mulher que nasce sem pecado, mas, ao contrário daquela Eva do Antigo Testamento, ela se mantém sem pecado para gerar o Salvador da forma como Deus queria, da forma como Deus havia planejado, e esse Salvador vem nos resgatar definitivamente, contando, claro, com o sim, com o fiat, com o faça-se de Nossa Senhora. O Evangelho de hoje apresenta o anjo dizendo a São José algo que eu acredito que nós devemos tomar para nós. O anjo diz no Evangelho de hoje, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria. Eu acredito que a liturgia de hoje diz isso para nós também. Não tenhamos medo de receber Maria. Como diz São Luís Maria Grignon de Monfort, ela é o caminho mais curto para nos configurarmos a Cristo. Ela que, por vocação, gerou Cristo na sua carne, ela sabe como gerar Cristo para o mundo. Ela sabe fazer, ela sabe, com a graça de Deus, como fazer com que nós sejamos imagem de Cristo para o mundo. Com que nós sejamos a presença do Cristo ressuscitado diante do mundo. Por isso, recorramos a ela. Peguemos, tomemos essas palavras do anjo como sendo direcionadas a nós. Não tenhamos medo de receber Maria. Vale a pena hoje, celebrando a natividade de Nossa Senhora, meditarmos. Como está a nossa devoção filial mariana? Como está a nossa oração no terço? Estamos sendo fiéis? É uma oração que está sendo feita com fervor, com amor, em unidade com Nossa Senhora? Como está a vivência da espiritualidade de Nossa Senhora Pietá, aquela que ama Jesus crucificado e que é fiel a Ele até o fim? Nós estamos aprendendo com Nossa Senhora Pietá a amar o crucificado como Ele merece ser amado? Como está a vivência da nossa consagração à Nossa Senhora Jesus por meio de Maria, através do tratado de São Luís Maria? Como está a nossa vivência ou a nossa preparação para essa consagração ou para essa renovação? Como está a nossa vivência mariana? Nós estamos participando da missa com o coração de Maria, nos deixando conduzir por ela, ser formados por ela? Como está a nossa intimidade com aquela cuja natividade hoje nós celebramos? Vamos meditar tudo isso e lembremos das palavras do anjo. Não tenhas medo de receber Maria. Não tenhamos medo. Pelo contrário, tenhamos a firme decisão de escolher a Virgem Maria como o caminho seguro e mais simples para chegarmos à santidade, para chegarmos à salvação. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.